oi 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 o solo távim mano é mais um rolezinho aí de leve tá frio mano o frio está começam a chegar andar de moto no frio sem luvas sem nada começa a ficar meio que embaçado vamos dar uma ajeitada aqui no retrovisor pra nós não tá no corredor né então não tem necessidade de andar com o retrovisor daquele jeito mano, uma ponte passando por debaixo de ponte às vezes eu tava passando um KY debaixo da ponte assim foi uma quebrada aí as moleques jogando pedra não sei se era pra roubar que bagaceira que era, eu acho que não era pra roubar era mais um moleque zoando mesmo mano, isso é um perigo do caramba é louco, já pensou mano aí eu já passo ligeiro já debaixo dessas pontes aí ver se a camerazinha tá boa ainda porque que eu naquele dia eu peguei uma garoa aí né mano até começou a cair granizo e a gopro tava sem proteção mano eu não gosto de usar a proteção dela não porque tem que ficar aquele negócio gigante aqui no capacete entendeu eu até tenho mano e eu uso o capacete praticamente pra dar vários rolês e tudo mais e nem sempre eu tô com a compra eu uso pra tá andando na Y também e ficar, sabe, aquele suporte pra lá e pra cá então eu faço umas adaptações aqui e pronto mano e depois tira e guarda a câmera e já era vamos cortar esse caminhão aqui mano mas eu já conheço, você ligado que aqui tem um buraco vou ficar ligeiro não é nem um buraco né aquela tampa de lobo com buraco tem umas tampas de lobo que é mais funda mano é um videozão rápido mano e é nóis tamo junto fui